Olá, galerinha! Bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Novamente, depois de algum tempo, estarei apresentando na aula hoje uma reposição de equação exponencial. Eu fiz aula número 9 há muito tempo, no começo do canal, e eu estou refazendo pela qualidade, para melhorar um pouquinho a qualidade. Então, galera, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, divulguem e se inscrevam no meu canal para ajudar a expandir o canal para a maior parte dos estudantes brasileiros. Sem muita conversa, galera, eu quero dizer que a equação exponencial é aquela equação que apresenta incógnita no expoente, pois já está dizendo exponencial. Então, a regra básica é você igualar a base dos dois lados da igualdade. Exemplo, eu tenho aqui, na primeira equaçãozinha, 3 elevado a x igual a 243. Então, a base do lado esquerdo é 3 e a base do lado direito também é 3. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, fazendo a decomposição do número 243 em fatores primos, olha só o que vai acontecer. Eu vou dividir por 3, inicialmente por 3 e não por 2, porque não é um número par, e sim um número ímpar. A soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 3 ou divisível por 3. Então, dividindo aqui por 3, eu tenho 81, dividido por 3, eu vou ter aqui 27, dividido por 3, vai dar 9, dividido por 3, vai dar 3 e por 3, 1. Então, nada mais é do que um número na base 3 elevado a 5, tudo bem? Olha só, eu vou levantando a folha se ficar um pouco embaçado o vídeo. Então, aqui eu tenho que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5, de forma bem objetiva, tá? Olha só, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5, isto implica que o x é igual a 5. Então, galera, o segredo de resolver equação exponencial é igualar as bases, tá? Depois que você igualou as bases, você trabalha apenas com o expoente, então, x igual a 5. Solução da primeira, equaçãozinha exponencial no meu canal, aula 9, igual a 5. Tá bom, galera? Eu vou levantar a folha para vocês observarem o desenvolvimento. Vamos para o segundo exercício, tá bom? Não esqueçam de compartilhar, divulgar e se inscrever no meu canal. Então, percebam que aqui, desse lado, é 16 elevado a 5 menos x é igual a 1 elevado a 4 sobre x. O 16, ele é um número de base 4. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 4, acompanha aí no vídeo, 4 elevado ao quadrado dá 16. Entre parênteses, que vai multiplicar 5 menos x é igual, desse lado, tá? Esse 4 elevado a x, eu já vou aplicar ele para cima e vou trocar o sinal. Fica 4 elevado a menos x. É uma propriedade da matemática que me permite fazer isso, tá? Então, agora eu faço a distributiva aqui, ó, 2 vezes 5 e 2 vezes menos x. Então, eu vou ter que 10, 10 menos 2x igual a menos x. Passo o que tem x para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter que 10, 10 é igual a menos x mais 2x. Tá bom? Igualei as bases, a base é 4, igualada, trabalho com o expoente. Então, aqui, ó, 2x menos x vai dar 1x. Então, 10 é igual a x. Pronto. Está resolvido de forma prática e objetiva a minha segunda equação exponencial. Eu levanto a folha para que vocês possam observar o que foi feito no exercício, se acaso embaçar o vídeo. Então, soluçãozinha desse exercício, 10. Vamos para a terceira. Eu tenho que 2 elevado a x, elevado a x de novo, igual a 64. Galera, perceba que o 64 é uma base 2 também. Se você decompor aqui em fatores primos, como eu estou fazendo aqui no cantinho, ó, divide por 2, vai dar 32. Divide por 2, vai dar 16. Divide por 2, vai dar 8. por 2, vai dar 4, por 2, vai dar 2 e por 2, vai dar 1. Então, é um número de base 2 elevado a 6. O que eu faço aqui, ó? 2 elevado a x ao quadrado, igual a 2 elevado a 6, que multiplica x. Pronto. Igualei as bases. Trabalho apenas com o expoente. x ao quadrado, igual a 6x. Jogo o 6x para o lado esquerdo, troco o sinal. x ao quadrado, menos 6x, igual a 0. Vou aproveitar esse cantinho aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou virar a folha aqui, ó, e fazer no verso. Vou copiar do jeito que eu parei aqui, ó. Então, eu vou ter que x ao quadrado, menos 6x, igual a 0. Tá aqui, ó. Eu vou resolver para vocês. x ao quadrado, menos 6x, igual a 0. É uma equação de segundo grau. Fator comum e evidência, porque é uma equação incompleta. x ao quadrado, dividido por x, vai dar x. Menos 6x, dividido por x, vai dar menos 6. Tá? Igual a 0. Tá? Então, o fator comum e evidência entre x ao quadrado e menos 6x é o próprio x. Ele está nos dois termos. Tá? Então, eu tenho que x igual a 0 e x menos 6 é igual a 0. Portanto, x é igual a 6. Pronto. Achei as duas raízes da equaçãozinha. Solução. x igual a 0 ou x igual a 6. Ou simplesmente solução 0 e 6. De forma bem prática e objetiva. Galera, tá aí, ó. Resolvido passo a passo, tá? Vou passando, resolvendo, comentando e mostrando como que desenvolve o exercício para vocês. Tá? Fique atento que eu trouxe mais exercícios na aula de hoje. Bom, aqui eu tenho que raiz de 2, tá? Exercício 2, continuação, né? Item D. Raiz quadrada de 2 é igual a 1 sobre 8 elevado a 1 menos x. Galerinha, preste atenção. Eu vou tirar o 2 do radical, vai virar expoente fracionário. Então, 2 elevado a 1 meio, porque aqui, ó, o imaginário, o expoente é 1 e o índice é 2, tá? Então, mostrando aqui para vocês, 2 elevado a 1 meio é igual, olha só, já vou jogar esse para cima. Aqui tem que ter muita atenção. Então, vai ficar 8 elevado a menos 1 mais x. Simplesmente troca o sinal, né? Passo para cima, trocando o sinal. Está no denominador, passo para cima. Galera, aqui, ó, a base do 8 é 2. Então, fica 2 elevado a 1 sobre 2 é igual. O 8 é escrito da seguinte forma, 2 à terceira. 2 à terceira, que vai me multiplicar menos 1 mais x, tá bom? Vou acompanhando aí, ó, vou levantando aí para vocês poderem absorver a visão, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar mais uma passagem aqui, ó. 2 elevado a 1 meio é igual. Esse daqui eu vou fazer distributivo, ó, 3 vezes menos 1 e 3 vezes x é igual a 2 elevado a menos 3 mais 3x, pronto. Igual é as bases. Então, eu trabalho apenas com o expoente. Na linha de baixo, ó, 1 meio é igual a menos 3 mais 3x, tá? Vou copiar aqui e resolver aqui em cima para facilitar a visão de vocês. Então, o, ó, vou copiar aí primeiro aqui, ó, 1 meio é igual a menos 3 mais 3x, para ficar bem visível o vídeo, tá bom? Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó, o mínimo de 2 e 1 é o próprio 2. Então, eu vou pôr frações aqui, ó, de denominador 2. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 3, menos 6. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3x dá 6x. Elimino o denominador, passo esse 6 negativo para o lado esquerdo, porque é uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu tenho 1 mais 6 é igual a 6x. 1 mais 6 resulta em 7, igual a 6x. O 6 está multiplicando o x, ele vai passar do outro lado dividindo. 7 sextos igual a x, beleza? Está aí, mais uma resolvida. Solução igual 7 sextos. Não tem dificuldade. Desde que você iguale as bases na igualdade dos dois membros, de um lado e do outro, você igualou a base, você vai apenas trabalhar com expoente. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá para mais 1. Aqui eu tenho 11 elevado a 2x ao quadrado, menos 5x, mais 2, igual a 1. Percebam que aqui eu tenho base 11 e aqui base 1. Não se preocupe não, porque qual é o segredo aqui? Igualar as bases. Então, aqui eu vou fazer isso, 11 elevado a 2x ao quadrado, menos 5x, vou acompanhando aí, mais 2, é igual a 11 elevado a zero. Por que zero? Porque todo número elevado a zero resulta em 1. Então, 11 elevado a zero igual a 1, igualei as bases. O segredo está em igualar a base. Caiu o quê? Uma equaçãozinha de segundo grau. Vou reescrevê-la aqui, vocês vão acompanhando comigo. 2x² menos 5x mais 2, igual a zero. Então, Δ é básica, Δ é igual a b² menos 5² menos 4ac, 4 vezes 2, vezes 2. Então, o Δ vai dar 25 menos 4, vezes 2, vezes 2, vezes 16. Portanto, meu Δ vale 9. Vou cair para as raízes agora. x' é igual a x' é igual a menos b, então, x' é igual a menos 5, mais ou menos raiz de Δ, que a raiz de 9 é 3. Então, vou trabalhar com o primeiro negativo, menos 3 sobre 2, que multiplica a, que é 2. Então, x' é igual a 5 menos 3 sobre 4. Está bem apertadinho, mas eu levanto a folha. Então, isto implica que x' é igual a 2 sobre 4. Que, simplificando, isto implica que x' é igual a 1,5. Pronto. Achei a primeira. Olha que eu vou levantar a folha para vocês visualizarem melhor aí, ó. Então, eu fiz a primeira equação, perdão, a primeira raiz, tá? Menos b, mais e menos raiz de Δ, então, eu peguei o menos 3. Raiz de 9 é menos, é menos 3 e mais 3. Trabalhei com a primeira negativa, agora vou para a segunda. Então, ó, aqui, ó, x' vai ser, a partir daqui, 5 mais 3 sobre 4. Então, x' é igual a 8 sobre 4, x' é igual a 2. Pronto. Solução desta exponencial é igual a 1,5 e 2. Está aqui, ó. Bem passo a passo resolvido para vocês aí, de forma prática e objetiva. Então, visualizando aí, ó, eu dei uma levantada na folha. E, galera, vem mais equaçãozinha exponencial e vou fazer mais vídeos, tá? Sobre equação exponencial para deixar o assunto bem detalhado para vocês que estão acompanhando meus vídeos, meu canal e se inscrevendo. Agora, no exercício 3, eu tenho mais 3 equações exponencial. Pode ver que o espaço é pequeno. Repare aí, mas eu vou resolver uma folha em branco que está aqui. Vou começar por aqui, tá? Se não der, eu parto para as folhas maiores. Então, olha só, eu tenho 0,2, 2 décimos, elevado a x mais 1, igual a raiz de 125. Eu vou fazer o seguinte, o 0,2, ele pode ser escrito na fração da seguinte forma. 2 sobre 10, elevado a x mais 1, é igual, olha só, já vou transformar o raiz de 125 expoente fracionário. Então, tiro da raiz. É igual a 125 elevado a 1 sobre 2 expoente fracionário. Por quê? O expoente do 125 é 1 e o índice do radical é 2. Então, o expoente passa a ser numerador e o índice passa a ser denominador. O que mais? Aqui eu vou simplificar, 2 décimos, simplificando, fica 1 quinto, olha só, 1 quinto, elevado a x mais 1, x mais 1, é igual, aqui o 125 é uma potência de 5, de base 5, então é igual 5 à terceira elevado a 1 meio. Vou acompanhando aí, galera, olha, agora eu vou passar na parte de cima da folha, tá? Então, esse 1 quinto, eu vou passar o 5 para cima, né, e vou transformar em potência de expoente negativo. Vai ficar 5, olha só, 5 elevado a menos 1, que multiplica x mais 1, é igual a 5 elevado a 3 meio. Olha só, olha o que eu fiz aqui, ó, vou visualizando aí, ó. O 1 quinto, ele é escrito da forma de potência, 5 elevado a menos 1, tá? Vou aplicar a distributiva aqui, ó, menos 1 vezes x e menos 1 vezes 1. Então, vai ficar 5, vou tentar escrever grandão aqui, 5 elevado a menos x menos 1 é igual a 5 elevado a 3 meio. Percebam que já está igualado à base, tá? Vou trabalhar apenas com expoente. Então, aqui, ó, uma equaçãozinha de primeiro grau, menos x, tá? Menos x menos 1 é igual a 3 meios, tá? Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2, vou acompanhando aí, ó, igual a 2. Então, 2 por 1 dá 2, vezes menos x dá menos 2x. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2. E aqui é 3, tá? Cancelo o expoente, perdão, o denominador. Eu tenho que menos 2x. Aqui eu passo o menos 2 negativo para o lado direito e troco o sinal, igual a 5. Ó, vou fazer por etapa 3 mais 2. Vou acompanhando, ó. Menos 2x é igual a 3 mais 2. Menos 2x é igual a 5. x é igual a menos 5 sobre 2, tá? Pronto, tá resolvido. O que aconteceu aqui? O sinal do menos 2, ele seria assim, 5 sobre menos 2. Mas esteticamente, na matemática, não fica bem. Então, eu ponho o sinal do menos 2 no lugar do menos 5. Então, a soluçãozinha é igual a 5 meios negativo. Aqui, ó. Faltou o negativo. Tá aí, galerinha. Levanta a folha para que vocês possam compreender melhor. Galera, agora, esse daqui, eu vou reescrevê-lo nessa folha parte aqui, ó. Fica vendo aqui, ó. Vou escrever grandão, tá? Espera que eu vou pôr aqui para vocês. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Vou escrever grandão, ó. 0,25 elevado a x menos 4, quer dizer, 25 centésimos, né? 0,25 é igual a 0,5, que é 5 décimos, elevado a menos 2x mais 1, tá? Olha só. É esse daqui, ó. Está bem visível, né? Então, o 0,25 nada mais é do que 25 sobre 100 elevado a x menos 4. E aqui, ó. 5 sobre 10 elevado a menos 2x mais 1. Está dando para ver aí, né, galera? Menos 2x mais 1, tá? Aqui, ó, simplificando, aqui vai dar 1 quarto, divide em cima por 25, embaixo por 25 dá 1 quarto. 1 quarto elevado a x menos 4 é igual a 1 meio, tá? Divide por 5 e por 5 dá 1 meio, 1 meio, que continua elevado a menos 2x mais 1. Agora, galera, o 4 é 2 ao quadrado. Então, eu vou pôr aqui 1 sobre 2 ao quadrado, bem passo a passo, elevado a x menos 4 é igual a 1 meio elevado a menos 2x mais 1. Agora, o que que eu faço? Coloco esse 2 ao quadrado para cima e troco o sinal. Então, vai ficar 2, que eu quero reduzir a mesma base. 2 a menos 2, que multiplica x menos 4, é igual a 2 elevado a menos 1, que multiplica menos 2x mais 1. Galera, cheguei onde eu queria. Igualei as bases, para trabalhar com exponencial, igual as bases. Agora, eu faço a distributiva aqui, ó, já vou pôr sem a base 2, tá? Então, menos 2x, só não pode errar o sinal, tá? Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8, é igual, menos 1 vezes menos 2x vai dar 2x positivo. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1, tudo bem? Vou transportar o 2x da direita para a esquerda e trocar o sinal. Então, vai ficar menos 2x menos 2x é igual a menos 1 menos 8. Troquei o sinal do 8, beleza? Então, aqui eu vou ter o quê, ó? Menos 4x é igual a menos 9, tá? Então, x vai ser menos, divide por menos, vai dar positivo. 9 quartos já é a resposta. Calma que eu vou levantar a folhinha para vocês verem. Então, x é igual a 9 quartos. Solução dessa exponencial 9 quartos positivo, tá? Já abreviei aqui, ó, menos, divide por menos dá mais. Deixa eu dar uma levantadinha se ficou alguma coisa no ar. Olha só, tá até boa a imagem, viu? Tá até legalzinha a imagem. Calma que eu vou fazer... Tá bem passo a passo, qualquer coisa vocês voltem o vídeo ou me inscrevam no canal. Tá bem resolvido o passo a passo para vocês. Beleza, galera? Vão compartilhando, vão dando like, se inscrevendo, divulgando o canal para os demais estudantes brasileiros e amigos da tropa de vocês, da galera de vocês. Tá bom? Então, vamos para mais um exercício. Vou fazer aqui grandão, tá? Então, esse exercício 3 que eu tenho aqui, ó, o 3C, ele é escrito assim, ó, tá escrito assim, 1 nono elevado a x menos 1 vezes 27 elevado a 1 menos x é igual a 81 elevado a menos 2x mais 5. Tá aqui, ó, então, reescrevi ele, tá? E vou já trabalhando na exponencial. Galera, aqui é 9, aqui é 27 e aqui é 81. São todos base 3, tá? Se eu quiser fazer base 3, né, então eu posso... fica mais fácil de eu trabalhar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, na linha de baixo eu vou pôr que 1 sobre 3 ao quadrado, que multiplica x menos 1. Vezes, aqui o 27 é 3 ao cubo, 3 ao cubo, que multiplica 1 menos x. Eu coloquei um palentinho aqui para facilitar a visão, tá? É igual, o 81 é escrito em potência 3 à quarta. E o expoente é menos 2x mais 5, ó, perceba que eu já estou querendo deixar tudo na mesma base. Vou jogar esse 3 ao quadrado para cima, vou inverter o sinal. Então, vai ficar 3 elevado a menos 2, que multiplica x menos 1, vezes 3. Aqui eu já aplico a distributiva, ó, 3 vezes 1, tá? Que vai dar 3 menos 3x é igual a... Aqui, ó, vou fazer a distributiva aqui, ó, 4 vezes menos 2x, então vai dar 3 elevado a menos 8x. Aqui, ó, mais 20, igualei as bases. Olha, multiplicação de potência de mesma base somos expoentes. Então, aqui eu vou ter distributiva, já vou tirar a base 3, já vou escrever embaixo. Menos 2x, menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Aqui eu tenho mais 3 menos 3x é igual a menos 8x mais 20. Tá aí, ó, ele está escrito assim, tá? Agora, eu vou associar os termos semelhantes. Então, menos 5x. Por que menos 5x? Porque 2x com 3x dá menos 2, com menos 3 vai dar menos 5x. Aqui, mais 5 é igual a menos 8x mais 20. O que tem x eu passo de um lado e o que é numeral eu passo do outro. Então, vai ficar menos 5x mais 8x é igual a 20 menos 5. Então, aqui eu vou ter menos 5 com mais 8, vai dar 3x positivo. Então, x vai ser 15 dividido por 3x igual a 5. Tá aí, galerinha, de forma bem prática e objetiva no meu canal, solução igual a 5. Galera, na aula 1, eu fiz da equação exponencial, aula 9, parte 1, eu fiz vários exercícios básicos de equação exponencial. Tá bem detalhado, explicado passo a passo, tá? Eu vou fazer outros vídeos, mais uns dois vídeos, provavelmente, de equação exponencial, que tem outras operações um pouquinho mais complexas de equação exponencial. Eu vou passá-los passo a passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, curtam, divulguem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Galerinha, novamente, fiquem todos com Deus. Obrigado pelos comentários que são maravilhosos e abraços!